Depois de você estudar comigo a introdução, o desenvolvimento, chegou o tão esperado momento de fechar a nossa dissertação com a conclusão. Então faz o seguinte, se você está ansioso para definir o seu texto e conseguir consolidar aquela nota máxima, se liga nesse vídeo até o final. Fala gente linda, beleza? Já para a redação aqui trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para vocês. E hoje nós encerramos o nosso ciclo de três aulas falando sobre o processo de construção da nossa dissertação estratégica. E agora a gente vai falar da conclusão especificamente. Mas antes de mais nada, não se esqueça, você que não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreve, ative as notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes. Vai lembrar para você que não é inscrito e para te convencer a se inscrever no nosso canal, que nós temos vídeos recentes aqui, que nós temos vídeos inéditos toda semana. São dois gente, olha só quanto conteúdo. Além do que nós temos diversos cortes que aparecem direto aqui para vocês estudarem também das coisas mais pertinentes que rolaram no nosso canal durante a semana. Você também pode ajudar bastante, fazendo o que? Curtindo gente, compartilhando esse conteúdo. Nossa, como deixa a gente feliz e satisfeito para produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos embora para a nossa última parte do texto dissertativo, para a nossa conclusão. E cabe primeiramente anunciar o seguinte, qual a função da conclusão? Qual é a finalidade desse último parágrafo na dissertação? Basicamente, quando a gente fala de um modelo mais tradicional, mais convencional, que é adotado na maior parte das estruturas de vestibular, falamos de um parágrafo feito especificamente para arrematar o teor do texto, para fechar, para concluir todo o raciocínio que foi cultivado ao longo da introdução e principalmente na exposição dos seus argumentos lá no desenvolvimento. No entanto, hoje em dia, nós temos que trabalhar com dois tipos de conclusão que a gente tem que diferenciar muito bem aqui, tá? Pô, professor, mas quais são esses dois tipos de conclusão que você está tratando aí? Calma, meu jovem. Nós vamos especificar os dois e vou mostrar para vocês quando utilizar um e outro. Bom, primeiramente, nós temos o modelo tradicional de conclusão. Nesse modelo tradicional, que é o que a gente vai utilizar na aula de hoje especificamente também, nós temos aquele tipo de conclusão que trabalha com a simples e mera retomada e síntese dos argumentos centrais que você foi desenvolvendo ao longo do seu texto. Basicamente é isso. Já no outro modelo, que é um modelo que é muito difundido por conta da prova do Enem, nós temos aquele tipo de estrutura e que nós não fazemos simples e meramente uma conclusão, mas sim acrescentamos mais informações, mais dados a partir de uma intervenção. No caso desse segundo tipo de conclusão, basta você acessar a nossa playlist sobre o Enem 2023, que vai ter muito conteúdo para você estudar por lá. Já nessa aula a gente vai trabalhar o que, já havia antecipado para vocês, a estrutura do modelo tradicional, que é muito mais comum, de novo, em outros vestibulares, FUVEST, UNESP, assim como também em concursos públicos. Então, esse tipo de estrutura, chamado de tradicional, é dividido em três períodos, usualmente. Cada um desses períodos, não preciso nem falar, mas vamos lá reforçar. Tem uma função específica dentro da conclusão. O primeiro período é a retomada da tese, do problema, da proposição. O segundo período é dedicado unicamente para fazer uma síntese dos argumentos que foram apresentados ao longo do seu desenvolvimento. E o terceiro período, que é o nosso fechamento, é o momento que a gente arremata definitivamente o conteúdo dessa dissertação, que pode ser feito de acordo com algumas estratégias. Uma das mais recorrentes, inclusive, é quando a gente insere uma chave de ouro, uma frase de efeito para realmente arrematar o texto. E para a gente arrematar definitivamente o conteúdo dessa aula, a gente vai para a prática. Mas veja que, para fazer a conclusão, que é o nosso último parágrafo, eu tenho que mostrar para você o resto do texto. E, felizmente, o resto do texto está associado às aulas anteriores. Então, basta você dar uma olhadinha lá, se você não viu por acaso. Mas eu vou passar para você, independentemente de qualquer coisa, os textos, a introdução, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, para a gente partir para a conclusão, tá? Eu não vou ficar fazendo a leitura, mas não. Eu simplesmente vou colocar na tela durante uns 5 segundos, e aí, na sequência, a gente vai para a conclusão, beleza? Bora lá, então, editor, só para mim. Você pode tirar um print, pausar a tela bonitinha para fazer a leitura e estudar comigo. Olha a nossa introdução aí, bonitinha, dividida em três períodos, conforme a legenda ao lado. Dá uma pausa aí e tira um print e leia esse texto. Olha o desenvolvimento 1 aí, de acordo com a divisão entre os períodos, bonitinho também, com as cores da legenda. E o desenvolvimento número 2, também da mesma forma, hierarquicamente produzido a partir de uma progressão textual bem pautada pela estratégia. Agora, finalmente, a gente vai para a nossa conclusão, que é a cereja do bolo desta aula. Mas, calma, antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês. Um convite que diz respeito a conhecer um pouco mais da nossa plataforma e do nosso trabalho. Por acaso, você já conhece a Corrige-me? Já ouviu falar do nosso trabalho, do que a gente faz? Pois bem, é a oportunidade de você conhecer. E para fazer isso, basta você entrar no link que está na descrição desse vídeo e por meio desse link, você acessa a nossa plataforma e se inscreve gratuitamente. E se inscrevendo gratuitamente, você pode conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. E atualmente, nós somos conhecidos como a melhor plataforma de correção de redação do Brasil porque trabalhamos com dois elementos, dois pilares fundamentais no processo de aprendizado, a teoria e a prática. Na teoria, nós contamos com inúmeros cursos de redação. Cursos esses que dizem respeito à capacitação do aluno produzir uma redação de acordo com o nível dele. Então, você não vai encontrar aquela situação em que só tem aulas complexas, com um teor extremamente denso. Não, a gente vai do nível mais básico até o avançado. Isso permite um processo de desenvolvimento da sua capacidade linguística, além do que a gente conta também com vídeo-aulas voltadas para um curso de gramática prática para não errar mais aspectos gramaticais. E o segundo pilar fundamental, além da teoria, nós temos a questão da prática, da produção textual. Você pode enviar os seus textos por meio de imagens. Essas imagens podem ser fotografadas, manuscritas e fotografadas ou você pode utilizar a nossa plataforma para escrever redações digitadas. Dessa forma, essa redação chega para os nossos profissionais que vão trazer uma correção detalhada, personalizada, voltada para os seus interesses de acordo com a banca que você selecionou. Isso garante o quê? Que você aprenda em cima dos seus erros que são pontualmente levantados pelos corretores. Olha só quanta vantagem você tem aqui para entrar nesse grande time de vencedores. O que você está esperando? Vem conhecer a nossa plataforma. Feito o nosso merchan de praxe, vamos lá para a nossa conclusão. Editor, sobe para mim esse slide. Olha com cautela a referência da legenda nesse momento. Retomada da tese, resumo ou síntese do desenvolvimento e fechamento do texto. Vamos lá em vermelho primeiramente. Portanto, meu operador argumentativo, meu conectivo que recupera informações anteriormente mencionadas. É notório que o garimpo em terras indígenas não pode ser legalizado. Isso é uma retomada da minha introdução. Se você parou esse vídeo para ver um pouquinho, viu que a minha tese é esta. Isso porque, agora vem a síntese dos argumentos apresentados pelo desenvolvimento. Isso porque, ao descriminalizar esse tipo de exploração, os povos originários serão submetidos a uma deficitária situação de saúde, com grave risco à vida, assim como poderão sofrer com a exploração de sua mão de obra. Agora, perceba que essas informações não precisam de mais desenvolvimento de explicação, porque já foram feitos. É uma síntese mesmo. E agora, o fechamento para arrematar definitivamente esse texto. Assim sendo, não se pode tomar medidas que levam a um grande retrocesso humanitário, mas sim conservar os direitos já adquiridos para a preservação da identidade brasileira. E aí, gente linda, o que vocês acharam aí da nossa conclusão arrematando definitivamente o conteúdo desenvolvido pela nossa dissertação? Bacana, né? É dessa forma exatamente que vocês devem proceder para outras bancas vestibulares que não sejam o Enem. Ou seja, optem por uma conclusão tradicional que vai dar muito certo. Valeu, gente linda. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos presentes em Facebook, Instagram, TikTok, nas mais diversas mídias com o objetivo de levar qualidade em conteúdo para você. E aí, gente. Obrigado.